A gente agora continua falando de solidariedade e também de música, porque vai acontecer um recital de piano, aliás, todos os domingos do mês, acontece no último domingo dentro de um cinema, uma apresentação aqui em Fortaleza. E o repertório vai do clássico ao popular, do jazz ao regional, passando inclusive por samba, pop, chorinho e baião. Dá uma olhadinha. Você já ouviu falar em piano a quatro mãos? Não? Pois eu vou explicar para você, ou melhor, eu vou mostrar para você que piano a quatro mãos é um piano tocado por duas pessoas, por quatro mãos que não param em momento algum e que se ajudam a todo instante. Ajudar ao próximo é um dos objetivos do projeto, que leva a música um domingo por mês a um shopping de Fortaleza. Para aproveitar o recital, basta levar um quilo de alimento. A cada mês a gente escolhe uma instituição de caridade diferente, que no caso é beneficiada com as latas de leite. A entrada é apenas uma lava de leite, 400 gramas em pó, então a gente mistura um pouco de arte com solidariedade. O repertório é variado e será tocado assim, em conjunto. As mãos parecem que vão se esbarrar, mas trabalham em sincronia. Tem as trocas de mãos, que isso acaba ficando legal para quem está assistindo, aquele espetáculo das trocas que chama bastante atenção. Então a gente se preocupou muito com isso, na questão, não é que seja difícil, mas acaba sendo diferente, porque a gente troca as funções, enquanto uma mão está fazendo uma função, troca e a outra já faz. A gente se preocupou muito com isso. Então, fica o convite. Domingo, dia 22, eu espero todos vocês lá no Shopping Aldeota, dentro do cinema, lembrando que os ingressos já estão disponíveis no Balcão de Informações. Quem quiser mais informações, no telefone 3458-1212. Estamos todos convidados. Música Música Muito legal, né? Lembrando, então, que a apresentação vai ser no domingo, no Cinema do Shopping Aldeota, às 10 horas da manhã. Música 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 Música